Sejam muito bem vindos caçadores e caçadoras começa mais um vídeo aqui no The Hunter Call of The Wild, hoje trazendo para vocês um Beta, o Open Beta que foi disponibilizado no final de semana, do dia 10 de maio de 2020, nesse Open Beta foi adicionado o True Hacks para galera testar, é exclusivo para PC esse Beta, para galera caçar e testar e avaliar o True Hacks do veado vermelho agora, aquela pontuação real que eles colocam com a galhada dos animais, os animais com galhadas diferentes dessa vez foi o veado vermelho e também junto com esse True Hacks foi feito correção de vários bugs no jogo, eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui a lista completa traduzida né, de todos os bugs que eles foram corrigindo e vai vir, provavelmente deve vir junto com quando tiver atualização do True Hacks do veado vermelho, eu estou aqui no Parque Fernando fazer a caçada do veado vermelho aqui no Parque Fernando e tentar pegar algumas galhadas interessantes para mostrar para vocês, bom eu vou mandar um salve aqui para alguns parceiros que pediram salve e já vou começar o vídeo começar a caçada, salve para Josemar Causa, o Manolo parceiro de caça aí no Xbox, abraço para você Manolo, salve também para o Comandante Hamilton, salve para o Jefferson, o Eric Pedon, Detona V, Gabriel Andrade, Giovanni D'Alonso, o Mikael e o Jardiel, pessoal muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pela atenção, um grande abraço mesmo a todos vocês, e já começando a mostrar para vocês, a primeira mudança que eu vi aqui no jogo, foi aqui ó, no veículo, quando você se aproxima agora para entrar no veículo, o botão que pede para você apertar agora é o espaço, você aperta o botão espaço para entrar e sair do veículo, isso aqui foi feita a alteração porque antes era a tecla E aqui no computador e aí era a mesma tecla que você identifica o chamado de animal né, então se você tivesse dentro de um veículo e quando vem aquele chamado de som do animal, você apertava a tecla E para identificar e você descia do veículo, agora isso não vai acontecer mais, outra coisa que também que eu vi que foi aí mudado aqui no veículo é que agora ele tem um botão aqui que faz o veículo andar sozinho, você não precisa mais ficar direcionando para frente aqui no PC, claro, para ele andar a mesma tecla que faz o personagem andar sozinho, faz o veículo andar sozinho também, você aperta a tecla G e ele anda sozinho, volta aqui rapaz essa foi uma das coisas que eu notei, não costumo caçar com o veículo né, mas eu usei o veículo para desbloquear alguns pontos de interesse aqui no parque Fernando e acabei notando essa diferença, bom vamos lá então, vamos para a caçada a caçada do veado vermelho, vamos ver as novas galhadas olha o bonito ali ó eita bonitão olha o tamanho desses galhos cara que espetáculo que pena que eu atirei com a arma errada aí ó lá vem as crianças me atacar ah que pena eu atirei no veado vermelho com o rifle .300 eu estou acostumado a caçar com quatro armas e aqui agora eu estou com três e o meu rifle estão trocados os locais das armas aí ó mas deu para ver a galhada do bicho né que bom que não é lendário né cara, pensou? vou mudar meu inventário aqui, vou deixar meu slot 2 vazio, vou arrumar as armas dois míticos no mesmo lago rapaz ae bonitão eita tem mais um aqui cara vai morrer vamos ver esse aqui ah essa aqui está bem feita é, não está muito diferente do outro agalhada dele não aqui ela nem cabe 251 diamante do veado vermelho vai que agora você levanta? ae, quem disse que não levanta? paradinha obrigado morreu é, mais um que na minha opinião não está muito diferente os três que eu peguei a galhada dos três não está tão diferente assim não estou percebendo talvez esteja aqui ó mais grosso essas coisas assim mas em termos de desenho não está muito diferente não mais um mítico para a conta rapaz rapaz ai do céu tem outro caramba lugar ruim duas árvores na frente está cheio de graça já né então tome ok eu ia acertar você mas é melhor não talvez essa aqui tenha alguma coisa um pouco diferente ah aqui acho que dá ó essa aqui já está diferente hein está bem baixo o troféu dele mas está bem diferente ó ai sim agora eu vi uma coisa diferente aqui um level 3 ali um level 6 fugindo tomo vai cair já só para dar uma olhada na galhada desse level 6 aqui é realmente parece que deu uma engrossada no negócio aqui é esse aqui não está muito diferente do tradicional eu acho não achei um level 6 aqui tem um uma galhadinha bem diferente do convencional olha o outro ali ó a galhada dos dois aparentemente é igual ó onde você vai ô trem volta aí pelo amor de deus se fosse um diamante é danado caramba rapaz confere confere é tá poucos galhos bem diferente essa só a frente que é igual né opa olha olha que belos chifres ah level 7 vai que belo chifre desse level 7 ó 3 macho aqui no bando aqui ó level 6 level 7 mais um aqui level 3 da hora difícil a gente difícil a gente ver isso aqui cara não é muito comum não e ver e ver 4 machos assim no mesmo bando de e veados vermelhos é claro que eu vou naquele 7 lá né que belos galhos cara muito bonito chifre dele olha olha ele aqui olha ele aqui feito tá dando bobeira aí vai também belos galhos desse level 7 aqui cara muito bonito a galhada dele e se merece olha olha que da hora cara caramba que espetáculo rapaz pena que essa imagem aqui não fica legal né não dá pra ver muito bem só uma sugestão né uma ideia que surgiu agora como eles criaram essa essa coisa aqui da gente clicar aqui ver a pontuação real do animal como mais interessante é só essas informações que aparecem aqui do lado direito eles poderiam sumir com essa parte aqui ó e colocar o animal nessa área toda aqui para a gente poder ver o chifre dele melhor né cara porque essa informação toda aqui ó ela já aparece aqui nas informações de acerto ó não muda nada e aqui que muda lado direito só pontuação real toda essa área aqui essas informações aqui deveriam sumir e o animal fica centralizado aqui no meio para a gente ver o chifre dele do jeito que tá aqui ó de maneira mais detalhada né cara não precisava ficar só esse quadradinho aqui no meio aqui ó que na verdade não é um quadrado né o retângulo não precisava ficar só esse espaço aqui poderia sumir tudo isso aqui né daria para ver bem melhor o animal só uma ideia né mas tá aí belos galhos desse level 7 mesmo é bonito o glória achei um aqui ó o rapaz do céu que belezura olha achei um veado vermelho lendário e tem um veado ali atrás ali qual que é parece um veado mula espetáculo encerrar esse vídeo com esse lendário é aquela coisa né rapaziada não é certeza de diamante mas olha essa galhada olha o tamanho dessa galhada cara que da hora velho que da hora velho 210 a 270 eu não sei se tem uma galhada maior maior que essa em termos de pontuação depois que que lançou esse true hex porque foi o primeiro veado vermelho lendário que eu achei é já tá aqui a 180 metros o primeiro lendário que eu achei eu não sei se tem uma galhada uma pontuação maior que essa eu acho que é 250 se eu não me engano troféu diamante do veado vermelho é danada olha o tamanho dessas árvores rapaz do céu cara que belezura é lindo demais espetáculo é veado mula mesmo vai deu sangue foi disparo bom olha lá alguém se mexeu lá no fundo ah é outro veado vermelho caiu caiu galhudo se não der diamante tá tranquilo tá beleza mas é claro que eu quero diamante de veado vermelho mas encontrei o veado vermelho lendário tava querendo muito aô bonita show de bola parece que não vai dar não e parece que tá com poucas pontas essa galhada dele tá grande cara mas tá com poucas pontas talvez se ela tivesse mais pontas daria diamante seria mais certeza né mas já achei um lendário já tá chique demais vamos conferir aqui esse bonito é realmente não deu diamante é o que eu falei eu acho que tá faltando pontas nessa galhada dele aqui acho que deve tinha que ter mais pontas ó de 251 é isso mesmo eu pensei 250 é 251 troféu dele troféu do diamante é 251 que da hora mas em termos de tamanho esse aqui merece né eu vou botar esse bicho aqui na parede rapaz essa galhada aqui tá top que da hora é eles colocaram mas continua não dando diamante o veado vermelho lendário vamos dar uma olhada nesse negócio aqui com calma esse aqui merece né vou ajeitar aqui pra ficar bom aqui não dá pra ter ideia do tamanho aqui ó é não tá muito uniforme um lado tá maior que o outro pouca coisa mas tá número de ponta 9 pontas esquerdo 9 direita talvez tinha que ter mais pontas nessa galhada dele a circunferência da base tá uniforme aqui não tem nada aqui bem uniforme dá pra saber o que que é também que não tem tradução é circunferência circunferência de alguma coisa aqui também tá muito uniforme aqui tá 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 legal 20 50 19 97 tá boa aqui bem uniforme também e aqui também bastante uniforme cara realmente olha é é é ainda é é o beta né não sei como é que vai ser um viado vermelho lendário mas acredito que tá faltando aqui quantidade de pontas essa galhada dele para dar diamante acho que tem que ter mais de 18 pontas pelo menos o que a gente tem antes dessa mudança do true hex aqui né o viado vermelho diamante ele tem bastante ponta na galhada dele meus queridos eu vou encerrar esse vídeo com essa belezura aqui de veado vermelho lendário show de bola gostei essas novas galhada do veado vermelho mas é bem legal ficou bacana show de bola grande abraço a todos vocês fiquem sempre com Deus a gente se encontra numa próxima oportunidade falou até mais assim eu esqueci de mostrar o local né foi aqui ó no bosque morto essa esse lago aqui o horário a zona de necessidade dele ó das 17 às 21 e 30 eu peguei três viados lendários três viados vermelhos lendários aqui no parque Fernando e os três foi nesse horário tá depois das 17 horas fica a dica aí para quem quiser caçar viado vermelho aqui no parque Fernando eu acredito que seja mais mais fácil encontrar os lendários na parte da tarde show nem ah tá nenhum dos três que eu achei aqui deu diamante agora sim rapaziada grande abraço até mais